Bonjour mademoiselle cadela, le plazer, leon, chamou? Vem cá vem gatinho Tô fora Sabe é que não falha na conduta filha da mão pra becha carapuça Vendo que a cara minha escuta vem na tela Vendo que não muda Não esqueci foda no mundo na planta Vem, vindo a cara que me ligar Vendo almoço pegar Vendo que não me lanqueiro Canta junto tudo na vontade Vendo um pouco desse mundo Mas na verdade quis ir pra grande diferente Na novela vida louca, vida curta Eu não na varia da conduta Vale, vale mais a pena Churin, churin, churin Ele comeu aquela planta de novo Hum 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 Agora vou ter que ficar aqui aguentando essa palhaçada toda Hum É Todo dia é isso Todo dia ele vai lá e come aquela planta que eu sempre eco Eu não vou mais deixar perto dele Não posso mais deixar perto dele Fica assim brisando o dia inteiro Hum Sem graça Sem graça demais Tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado Meu chefe vai me matar Desculpa eu invento Vou perder o busão De novo, de novo, de novo Tô atrasado, tô atrasado Ai 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 Todo dia, todo dia Prometo que amanhã eu levanto mais cedo Sai da frente, sai da frente, sai da frente Foi, foi só uma briga Foi só uma briga como todas as outras Não chora Foi, foi só uma louça na pia Quem nunca deixou uma louça na pia? Ela precisava gritar daquele jeito Não chora Não chora, cara Não chora Sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira Eu vou beber cachaça Sexto, sexto, sexto Eu vou beber cachaça Sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira Dobla o planeta Dobla o planeta Cocô Miau Vida curta Pássimo Faz um Tudem, 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 fly